Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril recebem nesta quinta-feira, dia 20, a segunda parcela da nova rodada do auxílio. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas Poupança Digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, será possível fazer saques em espécie ou transferências para uma conta corrente. Também nesta quinta-feira, beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social de dígito final 3 poderão sacar o benefício. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.